Fala, Reginaldo, é o Magal. Cê tá fazendo um 21? Que tal? DDI, DDD pra dentro do estado, tem preço de ligação local. Ligue 10321 e se inscreva. É sensacional. Pra ligar do celular, o 21 faz minha cabeça. Pra perto ou pra longe, é 21, não se esqueça. Pra ligar pra sua amada, o paixão mal resolvida. Seu 21, eu não sou nada, é a melhor coisa da vida. Que não tem letra miúda, transparência é total. Até parece uma canção do Magal. Cigar now.